Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora eu vou ensinar como enfrentar e matar aquele zumbi ali embaixo. Ele é o bruto. Ele é um zumbi muito forte e resistente. E ao mesmo tempo ele é muito lerdo. Como muitos players tem dificuldade de matá-lo, ou não sabe enfrentá-lo, acabam não matando ele. Vamos embora lá que eu vou ensinar como que mato. Como enfrentá-lo e matá-lo. Nunca cole nele, nunca fique perto dele. Quando ele for fazer esse giratório, tem que sempre esquivar. Vai safado. Quando ele der um porra no chão, se afasta e pula, que ele não te acerta como estiver no alto. Vai, de novo. Nojo que vi porque eu estava colado nele. Um zumbi atrás, hein? Pera aí. Nossa. Vocês são um belo saco. Não posso... Não posso ter uma conversa particular com o bruto que vocês querem se meter. Bora. Bater no corpo dele é inútil. Porque é muito resistente. Eu tenho que pular e bater na cabeça dele. Não colei. Me afastei. Bateu. Já faz. Para quem está começando, essa é a tática. Para quem já liberou a habilidade de ataque poderoso, que é esse aqui, que segura o ataque, ele bate mais forte. Então, tira mais dano. É o mesmo procedimento. Pula e bate na cabeça. Vai tirar mais dano dele. Aqui é a torre da manhã. Lembre-se. Se não puder chegar à torre e a tempo, dirija-se ao abrigo mais próximo e espere amanhecer. Boa sorte. Tá bom, moleque. Valeu, Jade. Toma. Toma, um pau na cabeça. Cabe... Cabeção. Toma. Isso, abaixa a cabeça para mim, essa forma. Dessa forma, tem que matar, pessoal. Não tem mistério nenhum. Tem que esquivar. Quando estiver colado nele. Não estando colado nele, é só manter uma distância e pular. Isso. Abaixa a cabeça para mim, safado. Ele deve estar se pergunte. Esse cara não se morre, não? A minha arma só tem 43 de dano. Opa. Descapei por pouco. A minha arma tem 43 de dano. E estou jogando um pesadelo. Por isso que a dificuldade é maior. E ele está demorando para morrer. E ele está demorando para me atrapalhar. Toma, safado. Ah, já veio outro rumo para atrapalhar. Deixa eu botar a minha parte aqui. Ah, morreu. Ah, matei. Não é para ter matado ele agora, mas tudo bem. A intenção é para ter matado esse zumbi. Pé de chinelo. Opa. Estou seguida. Então, pessoal. Esse bruto tem três versões. Essa é a versão básica. Para quem está começando. Está com os níveis baixos. E com uma porcentagem pequena na história. Ao decorrer do tempo, que vai evoluindo o personagem e aumentando a porcentagem na história, vai surgindo duas novas versões mais fortes desse bruto. Esse é o presidiário. Esse macacão aqui laranjado. O sol está sumindo rapidamente. Vocês têm menos de uma hora para voltar aos seus abrigos. Depois disso, vocês estarão por conta própria. A segunda versão, ele vem com o uniforme de bombeiro. E a terceira, ele é mais forte. Ele é sem camisa e todo musculoso. Então, pessoal. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.